Eu não soube pro demônio pra mim Olha pra ele sair da frente Uou, uou É só adiante frente, eu tô na guerra da corrente Mande o sol, diz pro derrôno que é Passa ali pra frente, e o que o que vai seguir? Adiante sempre se animar Não quero um óbito, eu vou no fogo pra queimar Eu tenho que voltar pra mim Sempre tenho contra-ataque, mas me vou cortar Porque eu não serei covardia Eu jamais vou recuar, eu jamais vou desistir Porque eu melhor estou no mundo Quero por que sai em mim Se você for comigo, deve ser vindo ao meu lado Esse eu é verdadeiro, é meu amigo O que eu acho que o inimigo Não vai me pegar A nenhum lado que essa puta resolveu um pouco a minha Hoje tu propõe o alerá Ovelhas separadas, esse é meu sonho O meu objetivo que diversamente vem Vou alcançar E sem desistir, sem tentar voltar atrás Porque predestinado estou A seguir em frente Aqui é os crentes 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 Como a terra me verticou na luz, Estevá Pisando na cabeça de inimigo Me detorou, me arrastou sem conseguir Me detorou e a porta do amor me deu Mas ainda existiu, glória ao Pai, glória ao Pai O fim de tudo me diz, Estevá diz, salvá-me, Estevá Enquanto o tempo é nos anjoelhados, diante de mamão O tempo é que dá pra fingir, levanta a bênção Pai do cara, da coração Milhares e milhares que clamam a Deus pra E outros milhares enxerguem a verdade E assim se salve, tem ornamento Palavra na Bíblia, pode ver se cumprir na profecia Enquanto falou, o senado louco cantou O mundo não chora, mas é por falta de arrependimento Aqui é o estrente, na quebra das correntes 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 Aqui é o estrente, botando fogo no inimigo com o som Na saliva pra queimar o mal-espírito Pra cair por terra, o que vier é o fogo de Sai, 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 doce daqui O sol de casa cada dia vai permanecer Renovar bem, cada amanhecer Coisa pra vencer, coisa pra viver Tem muita gente que acredita em você Então vai! Então de onde vem? Tanta esperança, falar da vida tão receito Então vê direito Não diga pro seu Deus se você tem um problema Pois diga pro seu problema o que você tem O Deus que quer na pena Mas tudo tem o fim E o que do mal vai ser aqui, eu sei de Cristo, tio Não vai ter como de correr Não vai ter como se esconder Porque a moeda tá de coroa não existe Vai ser inteiro o poder É sábio, as piadas, contra quem leva a palavra Mas em nome de Jesus eu quero ver E vai na última e sal Aqui é o estrente, na quebra das correntes Bate na pesada, pode crer Aqui é o estrente Aqui é o estrente, na quebra das correntes Bate na pesada, pode crer Aqui é o estrente Aqui é o estrente, na quebra das correntes Bate na pesada, pode crer Aqui é o estrente Aqui é o estrente, na quebra das correntes Bate na pesada, pode crer Aqui é o estrente Glória a Deus